Música E aí pessoal, nesse domingão de Páscoa, mostrar aqui para vocês como é que está o desenvolvimento das nossas pitaias Dessa vez agora, a formação de copo, olha só Aqui nesse palanque, aqui nesse morão, eu tenho aqui as nossas pitaias aqui já em plena formação de copa Olha só aqui, os cladodes todos sendo direcionados Aqui vocês podem ver como é que está o desenvolvimento e claro, o direcionamento Olha só, esses dois brotos aqui pessoal, foi o enxerto que eu fiz aqui Esse cavalo aqui é a branca comum e aqui eu fiz o enxerto da Golden de Israel E olha só aqui como está a brotação Eu já tenho aqui dois cladodes sendo direcionados, vocês podem ver aí Muito bonito, daqui a pouco o pneu já está aqui, daqui a pouco eles vão só crescer mais um pouco Vão ficar apoiados aqui e vão direcionar apontando para o chão Aqui eu tenho brotações já bem desenvolvida da branca comum, duas brotações Nesse outro cladode aqui eu tenho duas brotações também aqui Mais uma aqui E olha, olhando de longe como é que está essa formação Eu amarrei aqui para que o cladode possa sentar aqui E pronto, já está, a minha copa está bem formada aqui Só falta agora os cladodes se desenvolver Aqui embaixo subindo eu tenho a minha costa rica com essa brotação nova aqui Ela vai subir, eu vou direcionar, conduzir ela até aqui em cima Para que eu possa ter desse lado aqui uma costa rica Então só nesse palanque aqui pessoal, eu tenho aqui a branca comum Que são esses cladodes aqui mais desenvolvidos Eu tenho esses outros dois, golden de Israel E subindo, costa rica Então nesse aqui eu vou ter três variedades aqui nesse palanque Passando para o próximo Eu tenho aqui novamente a formação de copa Fiz o corte bem aqui Aí forçou duas brotações da branca Essa aqui também já está quase apoiando no pneu E aqui do outro lado, nesse outro cladode aqui Outra brotação da branca Aqui um enxerto da Boreal Head Olha só como está o enxerto aí Deixa eu ver se eu consigo mostrar a raizinha dele aqui pessoal Aqui atrás a raiz do enxerto E esse enxerto foi o mais recente Não demora muito, eu já vou ter brotações novas Nesse palanque aqui que eu tenho Branca comum e Boreal Head Próximo palanque Eu já tenho aqui outra formação de copa Já em desenvolvimento, olha só Branca comum Essa copa que está vindo aqui Já tem outra brotação aqui que já vai apontar para baixo Aqui nesse cladode eu tenho um enxerto da Boreal Head Aqui cladode da branca Aqui em cima eu fiz o enxerto da paloura Que vocês podem ver a brotação da paloura aí pessoal De se desenvolvendo Olha que maravilha como está Olha que maravilha esse cladode da paloura E já está nascendo outro bem aqui pessoal Bem aqui assim Já está nascendo outro cladodezinho E aqui já vai, eu vou ter Nesse palanque aqui eu vou ter a branca Eu vou ter a paloura E mais lá na frente a Boreal Head Nesse enxerto E aqui embaixo Eu também fiz o enxerto da Boreal Head E eu tenho duas brotações excepcionais Excelente Muito bonitas, olha só Duas brotações Que aí a gente vai conduzir para cima Para que ela possa formar a copa Aqui em cima também Nesse outro morão aqui Eu enxertei Na branca comum Eu fiz o enxerto da AX Híbrida Que foi esse pedaço aqui E aí Brotou Chegou aqui em cima Eu fiz o corte Aqui pessoal E a gente agora está só Aguardando a brotação Vibará A brotação da AX Híbrida Aqui E aqui os outros As outras Os outros enxertos ainda não brotaram Eu tenho aqui esse enxerto Tenho aqui A minha roxa do Pará Já quase No ponto de fazer o corte E Aqui em cima Desse outro palanque aqui Eu conduzi Esse cladode Olha só pessoal Ele veio desde a base Foi 1,25m de cladode Sem nenhuma segmentação Chegou aqui Eu fiz o corte Para a formação de copa Cortei E já tenho aqui Uma brotação Nova Nesse Nesse Nessa copa aqui Que vai me formar Aqui Essa é a Costa Rica A roxa do Pará Então é isso pessoal Só para atualizar você Nesse domingo De Páscoa Como é que está As nossas matrizes da pitaia Sendo desenvolvidas E Preparando Para a formação de copa Certo? Para você que ainda Não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Compartilhe o nosso conteúdo E é isso aí Vamos plantar pitaia Tchau 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 Tchau